Agora, quanto ao MST, pode ter muita gente do MST lá, pode lotar, né? Porque o Stedley, depois que foi depor na CPI, já foi lá levar presente para o Lula. Aí todo mundo da bancada da esquerda estava com o bonezinho do MST. Então pode ir cheio de MST, né? E vamos falar do MST então, porque o relator da CPI do MST, que é o deputado Ricardo Salles, ele pretende indiciar o líder da Frente Nacional de Lutas, Campo e Cidade, José Rainha. Ainda não se sabe, porém, se o relatório final da comissão também vai solicitar o indiciamento de João Pedro Stedley, líder do MST. A expectativa é que Salles antecipe a apresentação do documento para o dia 1º de setembro. Por outro lado, membros da ala governista já trabalham em um relatório paralelo para apresentar ao final dos trabalhos do colegiado. A iniciativa partiu da deputada federal, claro, Sâmia Bonfim, que usa o boné do MST, que tem o seu eleitorado no MST, que declarou na sua prestação de contas de bens e direitos para que ela concorresse à Câmara dos Deputados. Ela é dona de um terreno, de um terreno, um terreno baldio, que não é invadido por nenhum MST, né? E a ideia dela é contrapor o documento que vai ser elaborado pelo Salles. E aí, meu querido Bissoli, essa CPI também estava com tudo e deu uma guinada 180 na última hora, hein? Aminato, é o que eu disse aqui quando a gente noticiou as trocas de membros da CPI e a gente vê a Sâmia anunciando esse relatório paralelo. Essa é a consequência. Por mais que se investigue, se identifique possíveis ilícitos, se possa indiciar quem quer que seja, você tem uma mudança de colegiado que vai permitir a apresentação de um relatório paralelo, onde, pelas regras regimentais, pode prevalecer, inclusive em relação ao relatório do relator. Então você tem a chance de apurar algo sério no país, a chance de colocar um basta nesse tipo de atividade ilegal que ocorre no país e, por politicagem, uma composição de maioria agora com essa reforma ministerial, você teve essa manobra que foi permitida pelo presidente da Câmara com a composição dos partidos que indicavam seus membros em fazer essa troca e dar uma maioria para poder tomar outro rumo. Acabou também a CPI do MST. A CPMI do 8 de janeiro já dizia que quando o governo resolveu ter maioria era perder tempo com uma coisa que não aconteceria. Agora a CPI do MST que tinha uma possibilidade real de chegar a alguma conclusão de fato e trazer algum ganho real com essas investigações, vai acabar em nada também. Infelizmente, essa é a consequência do grande acordão que a gente está vendo acontecer em Brasília para a governabilidade no Congresso Nacional. É engraçado, Cris, que na semana passada ficou assim, ah, o pessoal está nervoso. Eles querem ministério. Tanto que aí o Lira falou assim, não, vamos voltar lá o pessoal da oposição para a CPI do MST. Aí teve o isquinho na casa do Lira. Aí depois do isquinho... Não durou 24 horas. Não durou 24 horas. Agora isso é legal, né? Isso não é suborno. Imagina. Não é, isso não é. Isso não é, porque está na lei. Claro. Está na lei. A maior liberação de emendas em um mês da história, nada disso é ilegal. Agora, uma coisa que chama a atenção, né? E que essa possibilidade de indiciamento de José Rainha e não o indiciamento de Steadley, isso mostra muito a feição dessa CPI. Na linha do que você falou, Pavinato, na linha do que falou, Ubsoli, no sentido de que essa CPI, ela está apenas para inglês ver. Porque, você veja bem, José Rainha não é do MST. José Rainha, ele é de uma outra instituição, Frente de Lutas, uma outra instituição, uma outra organização. Ele não é do MST. José Rainha não é ligado ao presidente Lula, não é próximo do Lula. A ligação de José Rainha é com algumas pessoas da esquerda, do PSOL e tudo mais. A Sani. Exato. Mas ele não tem ligação direta, ele não é um homem de confiança do presidente Lula. Então, ele joga na fogueira. Agora, o Stedley, que é MST, esse sim que é, tem a costa quente, né, com o presidente da república, esse sim, não, esse vamos preservar, esse vamos deixar de lado ali quietinho, não vamos fazer nada. Quer dizer, isso mostra claramente que, ao fim e ao cabo, essa CPI é uma CPI de faz de conta e que não vai levar nada a lugar nenhum. Não era, mas se tornou, Cristiano. Se tornou, perfeito. Não era, mas se tornou. Perfeito, perfeito. É, e se vocês me permitem, né, eu tive esse final de semana em Salvador e semana passada, lamentavelmente, a gente teve aí a execução da mãe Bernadette Pacífico, ali da região dos Quilombolas, né, ali na região Quilombola, na Grande Salvador, que foi executada com 22 tiros, sendo 12 na cabeça, quase que na frente da família, né, trancaram os filhos no quarto, os netos no quarto, e o filho dela já tinha sido executado há seis anos atrás por conta de terra. Muito triste. Era, é uma pessoa extremamente importante para a região, distribuía alimentos para as pessoas ali da região mais carente, que precisavam se alimentar. E Rosa Weber tinha visitado ali os Quilombolas, né, há um mês atrás, e mãe Bernadette tinha dito que estava sofrendo ameaça. E aí, por que eu toquei nesse assunto? Primeiro, porque é lamentável, estive em Salvador e tomei pé de tudo isso e é muito triste, de fato. Mas, para além disso, o que a gente vê, né, Pavinato? Que é engraçado que numa hora dessa você não vê ninguém dos direitos humanos e nem a dona Sâmia indo lá, né, de boné do MST, brigar, né, dar um abraço na família, se consternar com isso, brigar para descobrir quem é que matou uma senhora como essa que está ali fazendo um trabalho social, você não vê ali os parlamentares que se dizem ali interessados em distribuir terras e igualdade, né, para os mais necessitados, fazendo um trabalho de revolta, de pedir ali justiça, a não ser o ministro Flávio Dino que fez isso e a gente espera que seja encontrado quem de fato matou. Mas é lamentável que o discurso é sempre no boné, é na lacração, mas na hora que precisa mesmo você não vê ninguém ali dos direitos humanos, a Sâmia, né, dona Sâmia, a deputada, indo lá com um bonézinho de MST para saber... E o Silvio Almeida? Exatamente, também não foi. O Silvio Almeida também... Não veio aqui no Guarujá, não foi lá ver a mãe Bernadette. Tem uma coisa importante. CPI não pode indiciar. Então começa daqui. CPI não tem poder para indicar. CPI pode fazer relatório propondo ou sugerindo indiciamento. Comissão Parlamentar de Inquérito faz investigação para produzir provas, indícios que sejam suficientes por oferecimento de uma ação penal. Tudo tipo de gracinha que é feito, bate-boca, piadinha, indiciamento, se não tiver uma base concreta, não serve para nada. O que se esperava desta CPI é identificar quem são os financiadores deste movimento, quem paga o transporte. Parece que no estado de Alagoas já se descobriu uma base. Parece que há outras informações também localizadas mais na região nordeste do país que a gente espera que venha à tona. Agora, se não vier uma prova concreta, efetiva, uma prova técnica, um depoimento detalhado, parece que um ou outro foi proposto, não adianta nada fazer indiciamento com indiciamento vazio. Ou seja, a CPI se torna um fim em si mesmo. Promove a imagem dos parlamentares, faz toda aquela autopromoção, debates ideológicos, bate-boca, ofensa, custando dinheiro público, tempo, e no final não resolve absolutamente nada. Se for para continuar assim, é melhor não ter CPI nenhuma. Pois é. Nós tivemos uma CPI, gastamos com essa CPI, CPIs dão custo barato, ainda mais quando existe recesso, as CPIs continuam trabalhando, quando fazem hora extra. Ou seja, um dia, três dias de salário de um deputado, ninguém cobra. Está no plano geral, viu? Plano geral, dá para pegar aqui as comunicações. Um dia, três dias do deputado, ninguém cobra. Aliás, eu vejo Brasília hoje como um grande palácio de Versailles. A gente tem pessoas totalmente descoladas da realidade, porque eu prefiro entender que são descoladas da realidade, porque se eu não entender desse jeito, eu vou pensar que são pessoas realmente cruéis. Cruéis, demoníacas. Porque é um descolado da realidade, está vivendo a vida doidado, o povo está aqui se lascando. Agora, o cruel sabe que o povo está se lascando e está tirando o sangue desse povo para não fazer nada em prol desse povo. Enquanto isso, a gente vê MSTs, TED, um vai para a cadeia, outro não vai para a cadeia, deputado vai, faz palhaçada, deputado põe boné de um movimento que se está investigando o criminoso. Se o delegado de polícia, por exemplo, estou investigando o jogador camisa 7, aí o investigador ele usa todo dia a camisa 7. Ele pode continuar na investigação? Não pode. No mínimo, se eu estivesse lá, eu pediria para quem foi com a camisa do seu ouvido como participante também, até grande, passa a ser testemunha. Aí as polícias falam assim, ah, mas não é uma investigação jurídica, é política. Ah tá, mas por ser político, político é a licença para não ter vergonha na cara nesse país. Então é um show, né? Ah, é política. É show. Ah, é político, não é? É político. Então tá, político quer dizer falta de vergonha na cara. É isso que virou. Exato. É isso que virou. Porque pessoas que estão, olha, são legisladores. por que o investigador não pode ser fã do investigado? Porque tá na lei, em primeiro lugar. Não vou nem falar em questão, ah, parcialidade, não vou nem entrar na filosofia. O investigador não pode ser fã do investigado porque a lei fala que não pode. Quem faz a lei é o legislador. Agora, o lambesgoio do legislador, que tem o poder de alterar, revogar, fazer uma outra lei nesse sentido, pra ele não serve. Né? Ah, basta ser autoridade pública nesse país, ah, não, a lei a mim não pega. Eu vou deitar e rolar. Eu ganho 41.600, emprego mais 30 pessoas, tenho casa, tenho um monte de regalia, aí eu faço o que eu quero, aí eu venho, levo na naturalidade. Sabe, é uma pouca vergonha o que vem nesse país. E é uma pouca vergonha porque as pessoas não têm, não têm consciência dos deveres próprios, que é o dever de contestar, muito embora o dever de contestar ande um pouco perigoso nesse país hoje, o que é uma vergonha, e não sabem dos deveres dos outros. Então, a educação é falha, gasta-se muito em educação, gasta-se mal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.